Chegamos ao dia 7, de dia 7 ao dia 13 de dezembro. Vênus, entre os dias 10 e 15, nos dois últimos graus de Escorpião, se harmoniza com a tríplice conjunção de Pultão, Júpiter e Saturno, gerando mais harmonia. O Sol em Sagitário se alinha com Marte em Ares no dia 11 e em contexto bem potente. Ares, nesse período o ritmo de mudança se tornará mais acelerado. Tudo poderá ser conforme seu desejo e você criará seu próprio destino e sua própria felicidade. Estará mais sociável, mas sem perder sua individualidade. Isso é bom. Nos termos que você mesmo gosta de estabelecer, que é liberdade, né, Ariano? E muita, né? Momento ideal para se comunicar sem problemas, para acalmar os espíritos e as coisas. Você transformará o que for preciso para melhorar suas ações e buscará o maior controle com boas intenções na sua vida e nas suas situações. Salmo 22, o banho, brinco de princesa para ter poder. Tourinho, tourinho, tourinho. Conte com esse período para otimizar seu potencial de desenvolvimento pessoal e social. Esse momento de expansão talvez não atinja sua esfera sentimental. Mas poderá influenciar favoravelmente as situações com sua família e amigos, colaborando com diálogos e trocas, melhorando todas as suas relações com essa reprovação de maçã. Você desfrutará de um apoio emocional que lhe permitirá ampliar seus horizontes, vendo tudo com mais perspectiva e otimismo. Uhul! Salmo 2, banho e hortência para a sabedoria. Gêmeos, nessa semana os projetos, amigos e intimidade estarão em destaque. Arranje um tempo e espaço para os outros, pois o amor e as atividades sociais estarão ativos e bons. Você e a pessoa amada se esforçarão para agradar um ao outro. E poderá haver opiniões divergentes sobre o que é agradar ou qual o verdadeiro interesse do outro. Tem que saber, né, gente? Tem que saber o que o outro quer. O importante é que o amor esteja presente. Com certeza. Salmo 10, o banho, o amor perfeito para exatamente o amor. Câncer, nessa semana você terá boa vontade para colocar-se a serviço da comunidade. Sentirá a necessidade de se adaptar às necessidades dos outros e lhe silenciar o seu ego, para garantir o bem-estar de todos mais do que o seu. Essa abordagem irá compensar seu desejo de convencer outras pessoas sobre sua causa, envolvendo-se em debates intensos que ocasionarão e colocarão você sob pressão. Ocasionalmente, né? Salmo 91, banho lavanda para transmutação. Leão. Nessa semana você cuidará das pessoas que ama, se mobilizando para melhorar a sua vida e de todos. Sentirá o seu poder de sedução, estará mais forte e será o momento perfeito para cuidar de si mesmo e dos seus amores. Seja reacendendo a chama do amor ou conhecendo pessoas novas e quem sabe até encontre a pessoa certa. Preocupações e cuidados poderão ser tratados posteriormente. Agora será o momento de se deixar preencher de alegria. Salmo 132, o banho é palma para simpatia, para se tornar simpático. Virgem. Você terá o apoio de todos e esses defenderão os seus interesses, o que fará com que as pessoas que ama acreditem em você e o sigam. Não lhe faltará talento ou charme para influenciar as pessoas com quem convive e ama, buscando garantir o bem-estar delas e irá melhorar sua condição de vida. Oba! Será um período certo para quem estiver em busca de amor. Poderá contar com as energias que irá contribuir para o seu desenvolvimento amoroso. Tá bom, hein? Salmo 34, banho. Folhas de maracujá para o amor. É, maracujá é maravilhoso para o amor. Libra, nesta semana você terá uma ótima visão do dia em que a sua família e no amor, estando pronto para se comprometer. Uau! Conte com as boas energias que estão ao seu redor para embelezar sua vida e a de todos. Sentirá que uma comunicação ajudará se usá-la com suavidade. Para os solteiros, esse período é favorável para dar um passo definitivo para o amor. Salmo 45, o banho morango para despertar a afetividade. Morango mesmo, não é a folhinha, tá? Escorpião, esse período será favorável para conseguir o que deseja, pois irá exalar o encanto irresistível que irá garantir momentos inesquecíveis no amor e dar a vida aos seus relacionamentos. Mas, tenha cautela, porque seu lado de super escorpiano fará de suas percepções psíquicas estejam ainda mais fortes. O sexo apio e a libido estarão aumentados. Uau! Seu temperamento poderá ser ríspido e suas explosões talvez sejam devastadoras, devastadoras. Mantenha o controle, escorpião. Salmo 85, banho-lírio da paz para harmonia. Sagitário, esse período fará você se recusar a passar despercebido e irá abrir suas asas para se lançar em um novo ciclo de expansão. Mas também é importante dar um passo para trás em sua vida emocional e se perguntar o que você viveu, o que aprendeu, o que quer manter ou deixar para trás. Será um excelente período para você se livrar de raivas e ressentimentos e cultivar a paz interior. Não será fácil, mas valerá a pena. Salmo 99, banho-lavanda para transmutação. Capricórnio, esse período será muito bom para colocar em prática os belos projetos que você tem em mente e poderá realizá-los o mais rápido possível. Você receberá o apoio daqueles que amam. Isso, se você mantiver um senso de realidade e dedicar algum tempo para aperfeiçoar seus planos. Aproveite essa oportunidade para refletir e melhorar suas estratégias. Assim, será possível alcançar o que inspira. Salmo 118, banho-palha-de-milho ótimo para sucesso. Aquário, nessa semana você precisará dar mais sentido à sua existência. Você sentirá necessidade de se conectar ao seu mundo interior, fazendo com que queira explorar potenciais e talentos. Tudo atrelado a uma busca espiritual e com necessidade de fazer o que lhe agrada. Sua vida sentimental não estará entre suas prioridades, porque um projeto de vida mais global se mobilizará. Faça seus projetos e conseguirá o apoio de todos em torno das perspectivas pessoais que você desejar alcançar. Salmo 8, o banho-flor-de-laranjeira para sucesso. Peixes, semana em que seus projetos e ambições fortalecerão sua vida emocional e criarão um universo no qual você deseja florescer. Estará fora de questão viver a sua vida cotidiana sem fazer mudanças importantes para orientar sua existência para outro lugar a longo prazo. Nossa, que bom! Não lhe faltará recursos ou argumentos para desenvolver seus laços. Você irá brilhar na sociedade e também irá cativar as pessoas certas, além do seu círculo social, que te darão todo o apoio que você precisa. Banho-pinho para a confiança. E para vocês, todos os signos, dia mais favorável para o amor desta semana é dia 13, dia mais favorável para dinheiro é dia 10 e dia mais favorável para saúde, dia 11. Boa semana!